STF derruba a lei que proíbe ideologia de gênero nas escolas por unanimidade. Os ministros do Supremo Tribunal Federal STF votaram contra uma lei municipal que vetava a utilização de material didático relacionado à diversidade de gênero nas escolas. Na sexta-feira dia 24, o Supremo declarou inconstitucional uma lei, de nova gama, em Goiás, que proibia o material com informações de ideologia de gênero nas escolas da cidade, argüição de descumprimento de preceito fundamental, contra a lei 1516.12015 foi proposta pela Procuradoria-Geral da República. Você quer ficar bem informado? Aqui você tem notícia. Obrigado pela sua sintonia, amigo ouvinte.